Para que serve o propilchuracil? Como é que ele atua? Como funciona essa medicação? Quais são os efeitos colaterais? Preste muita atenção num efeito colateral, porque eu quero que você marque ele. Respeito de amamentação, gestação, também muito importante. Quais são as precauções que você tem que tomar ao utilizar o propilchuracil? Essa medicação é utilizada para o tratamento do hipertiroidismo. Ela é na classe das medicações antitiroidianas, assim como o tapazol. Até porque eu estou fazendo esse vídeo justamente o segmento do vídeo tapazol, que muitas pessoas me perguntaram a respeito do propilchuracil. Então o tapazol, ele segue sendo a primeira escolha do tratamento do hipertiroidismo com medicações orais. E o propilchuracil, ele vai ter três indicações que o médico vai utilizar o propilchuracil ao invés do tapazol. A primeira indicação é quando esse paciente está tentando engravidar ou está no primeiro trimestre de gestação. Então ele é a medicação de escolha nesse período. Também, quando o paciente está na chamada crise tirotóxica ou também tempestade tirotóxica. Quando está com muitos sintomas do hipertiroidismo. Quando esse hipertiroidismo está descompensado de uma maneira que o paciente corre risco de vida. Eu vou explicar porque ele é utilizado nessa situação. E a terceira indicação é quando o paciente é alérgico ao tapazol. Aí ele vai ter que utilizar o propilchuracil. Então como é que ele atua? Ele inibe a formação dos hormônios tiroidianos. Então o paciente, ele não tem a síntese desses hormônios. A tireoide já tem hormônios pré-formados. Então ele não vai ter atuação sobre esses hormônios. Ele vai ter atuação na formação. Nos próximos hormônios que a tireoide iria formar e estocar. Mas ele também tem uma ação adicional. Ele consegue inibir a conversão do T4 em T3. Então para o paciente que ele está com muitos sintomas. Ele está na crise tirotóxica. O propilchuracil acaba sendo a medicação de escolha. Por ele ter essa ação de inibir a conversão do T4 em T3. Como é que funciona? A tireoide em maior proporção ela produz o T4. Esse T4 ele é convertido em T3. Que tem uma ação maior. Uma potência maior a nível de receptor do que o T4. E o propilchuracil ele consegue inibir essa conversão. Então tem um efeito também imediato. No momento minutos horas depois o propilchuracil já consegue fazer essa ação. E essa ação de inibir a conversão ela é reservada para as doses maiores de propilchuracil. Por isso que o tapazol nessa circunstância não é utilizado. Porque ele não tem a função de inibir essa enzima. Outra coisa muito importante. O propilchuracil também tem uma ação contra a autoimunidade. Na maioria das vezes o hipertireoidismo ele acaba sendo uma doença autoimune. E o propilchuracil também tem uma ação em reduzir essa autoimunidade. Na redução do TRAB. Esse autoanticorpo que acaba causando a doença de Graves. O hipertireoidismo autoimune. Vamos lá. Também é muito importante ficar atento aos efeitos colaterais do propilchuracil. Por que essa medicação ela é metabolizada pelo fígado. Então ela pode aumentar causar a lesão hepática. Então o médico tem que monitorar a função e a lesão do fígado. Com exames de coagulação e também de enzimas hepáticas. No caso do propilchuracil tem que adicionar também a gama EGT e a fosfatase de alcalina. Além do TGO e TGP e tempo de protrombina que mede a coagulação do sangue. Os pacientes que utilizam o propilchuracil devem ficar atentos em caso de febre, dor de garganta. Uma prostração muito grande. Porque pode ser um efeito colateral chamado aglossitose. Quando as células de defesa, células brancas, os leucócitos, são reduzidos. O paciente não consegue produzir essas células. Que é um efeito da substância do propilchuracil. E também do tapazol, como eu comentei anteriormente. Então os pacientes que estão tratando o hipertireoidismo. Eles precisam, devem ficar atentos a esses sintomas que eu citei. Essa é a parte mais importante do vídeo. Se eu conseguir passar essa mensagem para vocês eu já fico satisfeito. Em relação a amamentação, não pode amamentar usando o propilchuracil. Porque ele é excretado pelo leite materno. Então pode prejudicar o bebê. Se você gostou dessas dicas, deixa seu curtir aqui. Também se inscreve no canal, segue acompanhando. Um abraço!